Fala galera, estamos aqui mais uma vez em Barra do Cunhaú, hoje para fazer uma pescaria diferente, uma pescaria de Itainha, com rede de espera hein galera, vou botar uma malhadeira aqui, a gente vai ver o que é que dá, dia está amanhecendo, frio da mizinga, está frio para caramba aqui, está osso papai, mas vai dar certo, então se você gosta de pescaria, se você gosta de peixe, você está no lugar certo, então vamos embora. Galera, que frio, estou cansado. É osso, colocar a rede assim no nada, mas vai dar certo, vamos esperar um pouquinho aí para ver o que vai acontecer. Ui, frio da mizinga. Galera, não deu nada aqui, já tirei a rede, está muito raso, então vamos para outro canto. Crucidão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já armei aqui, ó, meu guarda-solzinho, que hoje tem função de guarda-chuva, porque o tempo tá fechado, olha ali, tá nublado, tá frio, tá ventando que sol aqui, e vamos esperar. Estamos aqui em Barra do Cunhaú, Caribe do Nordeste, é, de novo. Aqui é bom demais, papai. É show de bola. Agora é só esperar, descer aí uma carapébazinha, uma tainha. Será que hoje vai sair alguma coisa, hein? Hum... Tô doido pra comer uma tainhazinha fritinha com tapioca. Tá frio pra mizinga. Cedinho ainda. Não sei nem que hora é. Que hora é? Cinco horas, seis horas da manhã. Aproveitar aí pra mandar um abraço aí pro meu amigo Ibrahim. Ibrahim, ficou cobrando aí, não foi, Ibrahim? Quando mandei um alô pra você, então um alô aí pra você, Ibrahim. Pro meu amigo Jean, Jean e Daniela aí da Praia de Santa Rita, que tá sempre recebendo a gente lá com carinho. Grande amigo aí, Jean. Um abraço aí pra você, Jean. Show de bola. Vamos embora. É isso aí, pessoal. Não deu nada de peixe até agora, mudamos de lugar. Vou colocar a rede ali, ó. Perto daquelas pedras ali e vamos esperar pra ver o que é que acontece. Vai sair um peixinho aqui, né pai? Tá ouço, viu? Mas é certo. Tô aqui segurando meu guarda-solzinho. Esperando, esperando, esperando. Pescaria é o esporte da paciência, hein? É. Água tá gelada. Vou já entrar lá de novo. Pra ver se tem alguma coisa. Lembrando aí, galera, que se você não é inscrito no canal, então se inscreve aí. Deixa seu like, compartilha. Joga esse vídeo aí no grupo do WhatsApp. Vamos divulgar aí nosso trabalho, né? Fazer nosso canal crescer pra gente trazer cada vez mais conteúdos legais aí pra vocês. Galera, hoje não saiu foi nada, papai. Tô aqui com o frio da mizinga, uma fome da molesta. Pelo amor de Deus, amor. Se eu fosse viver de pescaria hoje, eu morreria de fome, viu? Porque ultimamente não tá saindo é nada, papai. Mas é assim mesmo, pai, ó. A água tá gelada, tá ventando, mês de agosto. É assim mesmo, é ruim de peixe. Nunca vi na minha vida. Mas vai dar certo. Mas tô com raiva. Tô com raiva, meu irmão. Queria peixe pra fazer meu pirão. Vamos embora. Vamos embora. Tchau, tchau. 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 Tchau.